Estou aqui no meio do mato pescando, estava pescando, não peguei nada, aqueles meninos ali dizem que tinham uns treironas desse tamanho aqui, e atraíram, realmente tem uns peixes até grandes aqui, só que o que eu peguei não caiu dentro d'água, era desse tamanho assim? O peixe que eu peguei era desse tamanho, né? Ah tá, é aquele que embarassou, não tem se lembra? É, a barralhona desse tamanho aqui, nem um peixe que prensa, não tem uns, às vezes eu que não estou sabendo pescar também, né? Vou pegar um treino que alguém esqueceu ali, e já volto. Olha lá os meninos que falaram comigo que é peixe grande. Não, eu falei nada. A tilapa então disse que pesava 12 quilos, só o rastro da tilapa. Eu estou aqui com a minha sobrinha, ela está filmando, eu ia ajudar ela a mentir. Você quer dizer que eu desliguei esse negócio aí? E aí? E aí? E aí?